Eu nem queria tomar uma cerveja A minha sogra se casou com um perverso Na citória! Eu nem queria tomar uma cerveja Eu nem queria tomar uma cerveja Ta história a mesma coisa Eascimento, eu nem queria tomar uma cerveja Eu não queria tomar uma cerveja Eu nem queria tomar uma cerveja A CIDADE NO BRASIL 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 O mundo tem mais pra noite que não deixa amanhã Que se torna um balde e flutuando esperado Toda a vida é grande, sangue e a vida O mundo tem que irá Valeu, demônios Obrigado por vocês estarem aqui Vocês são as chamas do metal negro